Mais um aí, né? Mais um aí que foi pro quinto dos infernos, né, irmão? Foi a herdeia aí no mármore do inferno, né? Mais uma desgraça aí, né? Falando em desgraça, né, irmão? Falando aí em desgraça, porque desgraça pouca é bobagem. E nada é tão ruim que não possa piorar, né? A gente sabe disso. Eu queria falar pra você, irmão, enxugar esse engolice e choro e parar de ficar com essa mimizeira toda que tem um monte de gente aí que tá. Irmão, em algum momento da tua vida, em algum momento do teu dia, da tua semana, você achou, pensou ou sequer supôs que os caras iam aceitar aquela papelada toda das caixinhas eletrônicas, irmão? Em algum momento você achou isso na tua mais, no teu sonho mais, no teu devaneio mais, mais, você achou que alguém ia aceitar aquele negócio, irmão? Irmão, acorda, cara. Acorda. Acorda, irmão. Acorda. Cara, os caras vão meter o louco. Eu já falei pra vocês isso aqui. Lembre-se do que o pastor falou lá atrás sobre o túnel escuro, trilha do trem, né? Lembra que o pastor já falou isso aqui pra você. Mas não é porque eu disse. Não, não, não. Observe os fatos, irmão. Entendeu? É só você observar os fatos. Nós estamos num caminho sem volta. Não tem como voltar atrás. Essa conversa que você ouviu, e você ouviu conversa verdadeira, dizendo que os caras queriam dar uma saída pra quem não quer sair, irmão, como é que você vai oferecer uma porta de saída com dignidade pra alguém que não quer sair? E eu pergunto pra você. Como é que você vai fazer? Né? Então, eu, na minha opinião, desde que vi isso, essa situação toda, o que que eu tô vendo, irmão? Eu tô vendo a árvore balançar. Eu vou te dar a minha visão. Não vou te falar de, ah, o fulano falou isso. Não. Eu vou dizer pra você o que eu acho. Essa é a minha opinião. Ok? Minha opinião. Posso estar errado, como eu já disse pra você, eu não sou dono da verdade. Mas eu tô te falando aqui o que eu acho. Como nós não estamos pregando o evangelho, quando nós estamos pregando o evangelho, eu não falo eu acho, porque o que eu acho não interessa. Mas como você tá aqui pra ouvir o que eu penso, e você vem aqui pra ouvir as notícias que eu te dou, as coisas que eu te conto, Então eu vou dizer pra você o que eu acho, em função do que eu tenho visto e ouvido. Certo? É isso que eu vou te falar. Tá ok? É isso que eu vou te falar. Eu quero que você preste atenção. Tá caindo a ficha das pessoas. Há muito tempo atrás, só eu falava que isso ia acontecer. Há um ano atrás. Só o louco do pastor Sando que falava que esse negócio ia acontecer. Lá atrás, um ano atrás. Só eu, mas ninguém. É ninguém. Pelo contrário. Batiam em mim dizendo que eu era louco. E que eu não sabia o que eu falava. Chegando nessa altura do campeonato, tem um monte de gente. E eu tô falando de deputados. Senadores. Pessoas de alto cargo. Gente influente. Presta atenção no que eu tô te falando. Gente influente. À medida em que os fatos vêm se dando, ou seja, as coisas vêm acontecendo, os caras estão ficando espertos. Por quê? Porque a gente tá andando num caminho e quem tem um mínimo de inteligência e conhece a história sabe onde esse caminho vai dar. Entendeu? Sabe onde esse caminho vai dar. Uma coisa é uma pessoa simples, humilde, que não tem conhecimento da história, que não tem conhecimento dos meios, que não tem conhecimento de informação, que não tem entendimento. Essas pessoas, elas ficam emocionadas e através do seu coração, elas se desviam muitas vezes pra lá, pra cá, né, achando não, sonha, né, não, pode ser. Não, não, a gente... Agora, quem anda em cima dos fatos e conhece as pessoas e sabe o que está em jogo, entende, entendeu? Entende perfeitamente em que trilho nós estamos andando e que trem está sobre esse trilho. Todo mundo sabe. Então, como os caras já estão percebendo o que vai acontecer lá na frente, está todo mundo ficando macho. Entendeu? Está todo mundo ficando macho agora. Sacou? E eu estou falando dos deputados, eu estou falando de... Hoje de tarde, segundo a Carla Zambelli, vai acontecer uma reunião no Senado, aí um monte de senador diz que vão fazer uma revolução no Senado, é uma história que estão contando pra hoje de tarde. Mas e por que não fez antes? Porque antes, ninguém tinha convicção do que iria acontecer. Eu quero que você entenda o que eu estou te falando. Ninguém tinha certeza de que, de fato, o que está pra ocorrer, e eu estou falando segundo as palavras proféticas que eu disse lá atrás, não é informação privilegiada que eu tenho, não. São informações proféticas, eu ouço as profecias que Deus usou a minha vida pra falar, e é disso que eu estou falando. Lá de trás? Então eu venho baseado na minha fé em cima das coisas que Deus fala pra mim, não do que as pessoas dizem. Em gente que acha que eu falo aqui a respeito das informações que eu tenho. Não, informação eu dou pra você, pra mim, eu tenho as coisas que Deus me fala. Entendeu? Então agora, o que é que os caras estão vendo? Os caras estão vendo que realmente o cara sumiu. Tá todo mundo já entendendo que o presunto, de fato, é um presunto. Já tá todo mundo entendendo que o chuchu tá se colocando na frente da fila pra querer ser o prato principal. As pessoas percebem isso, irmão, ninguém é otário, eu já falei isso pra você. Por mais, o cara pode ser até meio cético, mas ninguém é cego e muito menos surdo. Tá entendendo? Então muita gente tá vendo as coisas. E aí o que é que tá acontecendo? Se houver outra festa, e a possibilidade agora é gigantesca, porque agora todo mundo tá vendo o que a gente falou lá atrás, agora eles estão, porque as coisas espirituais, elas vêm até que elas começam a se materializar, elas estão se tornando reais agora, no mundo real aqui. Entendeu? Elas estão se tornando reais aqui no mundo real e todo mundo tá enxergando. Então a questão é o seguinte, as pessoas estão começando a se posicionar, a tomar um lado. O lado de quem acredita que vai ter outra festa e quem não tiver o convite não entra. Porque o povo tá todo na rua, as manifestações estão aumentando, as abelhas estão se espalhando por todo o país, por todo o país. As abelhas estão se espalhando, as abelhas estão dormindo na frente dos ninhos no país inteiro, as milhares. E tá todo mundo enxergando isso e não é só aí no Rio de Janeiro, só em São Paulo, é no Rio Grande do Sul, é em Santa Catarina, é na Bahia, é no Nordeste, é no Norte, é no Leste, é no Sul, é no Oeste, em todo o Brasil. E tá todo mundo ligado em tudo que as pessoas estão falando. Então estão aparecendo deputados dizendo assim, olha, eu acho que o Pelicano é um louco, vagabundo. Tem gente assim. Mas tem gente que tá falando, olha, eu acho que o Pelicano é louco, desperto. Pegou o troço, o Pelicano já pescou a sardinha, já tá com a sardinha na boca e tá pronto pra engolir. E se ela engolir, eu fico sozinho aqui e eu tô sem nada. Então o que que os caras tão falando? Eu vou pra perto do Pelicano, porque se o Pelicano engolia sordinho, o que caia é meu. Então nós já estamos vendo um movimento político e eu tô te dando feedback pra você prestar atenção, porque você vai ver isso que eu tô te falando daqui pra frente acontecer. Você vai começar a ver isso no jornal. entendeu? Entendeu? Porque eles sabem que em função do que aconteceu ontem, das decisões judiciais que aconteceram ontem, rompeu. Rompeu. Não tem como voltar atrás. Tá tudo errado. Primeiro, eu quero ler uma lei aqui pra você. Eu quero que você puder prestar atenção. Eu vou ler, eu não vou postar ela aqui, mas eu vou ler. Então eu quero que você preste atenção. Lei número 4.737 de 15 de julho de 1965. Isso aqui é o que a lei fala sobre o que aconteceu ontem. Ok? O que a lei diz. Tá? Artigo 224. Institui o código eleitoral. C. A nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações. As demais votações. Olha o que a lei eleitoral fala. Eu só estou lendo a lei eleitoral. Só isso. Ok?